Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny Investimentos e Estratégias Nesse vídeo vou disponibilizar para vocês mais um robô gratuito aqui do canal Para vocês fazerem o download e vou deixar o link na descrição para vocês, ok pessoal? Então vamos lá, hoje eu vou trazer aqui para vocês um robô que eu acredito que seja bem conservador Para você usar em uma banca pequena, até em uma conta standard na corretora IC Markets E é um tipo de robô que muita gente procura, porque a maioria dos robôs são bem agressivos Aí mesmo, requer uma banca bem alta Para quem não conhece o Forex, dificilmente você consegue operar com robôs de Forex com uma banca pequena E esse robô que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o Life Changer EA É um robô muito interessante pessoal, um robô bem diferente dos robôs que eu já trouxe aqui no canal para vocês Eu não lembro agora quem foi que disponibilizou ele lá nos meus grupos de WhatsApp Para estar falando o nome da pessoa aqui, infelizmente não lembro mesmo Mas é um robô muito interessante, o cara postou ele lá, pouca gente comentou O pessoal fica sempre naqueles mesmos robôs Ou então o cara vai lá, baixa o robô, testa uma vez só Já acha que aquele robô é o melhor do mundo Ou então já é o pior, já descarta Já troca de robô de novo E assim fica naquele looping E vai rodando robôs, rodando, rodando E nunca consegue ter um lucro consistente no mercado Porque eu sempre falo para as pessoas que me procuram no PV Ou às vezes até nos grupos que eu respondo Você tem que entender qual que é a estratégia do robô Qual que é um gerenciamento ideal para aquele robô E para o tamanho da sua conta Então não adianta nada você ir com uma conta pequena E querer operar com um robô agressivo E não adianta nada também você ter uma banca alta E querer operar com um robô consistente que faz poucas entradas Também não adianta muito Você não vai lucrar nada com isso Você tem que saber o ideal para você utilizar o robô A estratégia certa O tamanho das suas entradas de lotes iniciais Tem que saber também qual o time frame ideal para operar com esse robô Muitos aí também baixam o robô E já vai direto no backtest Aí aquele backtest não dá o resultado real Do que aconteceu ou do que vai acontecer Principalmente do que vai acontecer Porque o backtest ele mostra o resultado passado E também não é 100% o backtest Não é 100% aquele resultado Ele dá ali no máximo 90% de assertividade No mercado que você selecionar ali Então dependendo do mercado que você selecionou E colocou o robô para fazer o backtest Ele fizer ali 90% de entradas Do que houve realmente naquele mercado Por exemplo, se o robô aí por causa de uma vela Por exemplo, uma vela desse tamanho aqui For contra você ali naquele backtest E ele não leu essa vela O backtest não leu essa vela Que você precisaria para subir ali Para estar fechando as ordens Para não quebrar uma conta Às vezes não aconteceu essa vela O backtest não leu ela E acontece de quebrar a conta ali no backtest Então a pessoa já acha que o robô quer ruim E não coloca ele para rodar em uma conta demo Para testar esse robô No jeito mais certo que tem Que é você colocar o robô em uma conta demo E ficar analisando dia após dia Vendo as entradas dele Vendo quais são as dificuldades Que o robô está tendo Onde ele acerta Onde ele erra Aí você vai mexendo Aqui no canal eu trago muitos robôs Para vocês gratuitos E sempre trago a melhor Configuração possível naquele momento Não quer dizer que daqui um mês Dois meses eu vou estar usando Aquela mesma configuração E alguns que eu ainda uso Eu já não uso mais aquela estratégia Que eu usava no vídeo Que eu passei para vocês Há dois, três meses atrás É aquilo que eu sempre falo Sempre volto a dizer Você tem que testar o robô E vai mudando ele Vai mudando as configurações Desse robô De acordo com o mercado Você vai acertando ele Isso é uma coisa Que vocês tem que entender Vocês tem que aprender isso Que o robô Ele não é 100% Você vai adequando ele Com o gerenciamento seu E com o tamanho da sua conta Uma coisa que tem muita diferença também É uma corretora para outra Muita gente tem dúvidas sobre isso Sobre o spread das corretoras As duas corretoras de forex Que eu apresento aqui no canal É a IC Markets e a FBS O que eu sempre falo aqui FBS é para você usar Numa conta cent Se você quer começar Com um robô agressivo E você tem pouco capital Para investir Entra na conta cent Na FBS Agora se você já é um trader Mais experiente Ou tem um capital maior Eu recomendo você Entrar na IC Markets Que é considerada A maior corretora de forex do mundo É onde o spread é o mais baixo Do mercado Então se você for comparar Uma com a outra Obviamente que na IC Markets O lucro vai ser maior Porque o spread dela é mais baixo Então você vai pagar Menos taxas para estar operando O spread é uma taxa Que você paga Para entrar nas operações Bom, enfim Então chega de conversa aqui Vou mostrar aqui para vocês O robô Que é o Life Changer Eu vou mostrar Que ele já está instalado aqui Já estou usando Algumas semanas ele já Vou mostrar as configurações dele E vou mostrar Qual é o diferencial dele Para os outros Que eu já passei aqui no canal Esse é um robô Que trabalha com Multimoedas Então como vocês podem ver Aqui Ele trabalha com Treze pares de moedas Diferente Ele é um robô Que trabalha Nas tendências Suporte e resistência Então romper o suporte Romper uma resistência É onde ele entra Determinado período Que você colocar Determinado time frame Eu estou utilizando Ele aqui em M5 Que ele faz um pouco Mais de entrada Se você quiser usar em M30 Em H1 Fica até mais conservador Porém ele vai demorar Mais para entrar Então o que acontece Com as estratégias dele Como ele trabalha Com treze pares de moedas Ele fica aguardando O melhor momento Para entrar Então você não precisa Instalar esse robô Em vários pares de moedas Você pode instalar ele Em apenas um O meu aqui no caso Eu instalei no Euro SD E mesmo ele instalado No Euro SD Ele faz entradas Em outros pares de moedas Também pessoal Isso que eu achei Muito interessante Então se teve um rompimento Lá no suporte Resistência No GBP Ou SD Por exemplo Ele já faz entrada Se o mercado reverter Ele faz uma nova entrada Tá Num período um pouco maior Não é aquele robô Que já acaba de fazer Uma entrada Já faz outra por cima Já vai fazendo outras E vai ficando Muito agressivo Muito perigoso Não Ele dá um tempo Faz mais uma Depois faz outra Ele vai fazer o primeiro Martingale Depois da terceira Ou quarta Entrada dele Tá pessoal Por isso que eu falei Que esse é um robô Bem conservador Então é assim que ele trabalha Conforme vai aparecendo As oportunidades Nesses pares de moedas Que são os principais Que eu considero Ele faz essas entradas Nele Então baixem o robô E testem Pra vocês ir sentindo Como que ele trabalha Aqui nessa parte De Multiplayer É onde você vai configurar O martingale dele Ele vem assim E 1.11 Eu gostei dessa configuração Recomendo vocês usarem assim Se você quiser Que ele faça Um martingale Um pouco mais alto Pra ficar um pouco Mais agressivo Você pode colocar Aqui 1.3 1.4 1.5 Aí ele vai fazer Entradas um pouco Mais altas Ele começa com Um lote de 0.01 Que é o que vem Configurado aqui Originalmente dele E se você configurar O Multiplayer Aqui dele Pra 1.5 Por exemplo A próxima entrada Ele vai entrar em 1.02 Depois 1.03 Depois ele vai aumentando Aos poucos 1.05 0.8 0.10 Por exemplo Ele vai fazendo Dobras pequenas E num espaço De um espaço De pips Um pouco maior Eu acho que tem Aqui a parte Que fala sobre isso Sobre os pips Dele Deixa eu ver Se tem aqui Eu acredito Que seja aqui Step Que ele vem No 15 Se você quiser Que ele faça Umas entradas Um pouco mais distantes Uma da outra Pode mudar aqui Para 30.0 50.0 Por exemplo Mas eu recomendo Do jeito que está Como eu venho testando Ele há um bom tempo Eu percebi Que não roubou Bem conservador O máximo Que eu vi De down draw Dele Que é esse flutuante Que são as operações Em aberto Nesse momento Ele está com Menos 4.50 Aqui E o máximo Que eu já vi Ele ficar aqui Foi 25 dólares Pessoal Nessas Sei lá Duas semanas 20 dias Que eu estou testando ele O máximo Que eu vi Foi 25 dólares Aqui Eu venho usando Aqui lotes Mínimo De 0.01 Porque eu gosto De simular Bancas pequenas Não é porque A banca aqui É de 3 mil dólares Que eu vou colocar Lotes maiores Aqui Então como eu estou Ainda testando O robô Está na fase De testes Ainda Então eu gosto De testar No lote mínimo Para ver Até o máximo Que ele chega Hoje por exemplo O mercado Teve algumas notícias Aí né Teve Algumas altas Aí no mercado E ele foi Muito bem Aqui tá Não fez Entradas altas Não fez Aquele monte De entradas Como os robôs Mais agressivos Fazem né Então foi bem Tranquilo aqui Pessoal Então estou Recomendando Para vocês Mais um robô Para vocês testarem Tá Um robô Que eu acredito Que seja bem Conservador Mesmo ele entrando Nesses vários Pares de moedas Aqui Que eu falei Para vocês Ele não entra Vários Tá pessoal Ele não entra Em vários De uma vez só Ele entra No máximo Que eu vi Em três pares De uma vez Mas a maioria Mas a maioria Mas a maioria Vocês vão ver Ele trabalhando Com dois Pares Um par Então ele é Bem tranquilo Mesmo esse robô Então o diferencial Dele aí Para os outros Que eu já trouxe Aqui no canal É isso Ele é um robô Multimoedas Trabalha com vários Pares Então você pode Instalar ele aí No Euro SD Ou qualquer par Aqui Que dá na mesma Tá E a questão Do backtest Dele pessoal Não adianta Fazer que não Funciona Eu já tentei Aqui Porque esse é Um robô Que funciona Em vários pares Então se você Colocar ele No For fazer um Backtest Dele Colocar o par De moedas Que você quer Fazer o teste Ele não vai Funcionar Ele não vai Andar Vai dar erro Ali E não dá certo Então por isso Que a maioria Das pessoas Que pegam Um robô Desse tipo Em algum grupo Em algum lugar Vai fazer Backtest Vai ver que não Funciona Já vai descartar O robô Não vai testar Não vai fazer O modo certo Que é de testar Um robô Que é colocando Numa conta Demo Para testar Pessoal Ok Então está aí Dei algumas dicas Para vocês Nesse vídeo Apresentei mais um robô Aqui no canal Para vocês Lembrando que O link das corretoras Que eu indico Aqui no canal Está na descrição Desse vídeo E vou deixar Para vocês Também o link Dos nossos grupos De recepção De WhatsApp Que já estão Quase lotados Os dois Em breve Terá o grupo 3 de Forex E tem também O nosso grupo Lá no Telegram O grupo Já está chegando A 500 pessoas Lá Então todo dia Entra a gente Lá é um bate-papo Bem diferenciado Porque lá não tem Que negócio De pessoal Postando pirâmide Postando link De vendas Porque lá é tudo Bloqueado Então lá O assunto É somente Sobre operações E sobre os robôs Aqui do canal Ok pessoal Vou deixar também Na descrição Para vocês O link Do grupo De sinais Free Da equipe FH sinais Que eu venho Recomendando Para vocês Um bom tempo São sinais Bem assertivos Então entrem Lá Testem os sinais Depois se vocês Quiserem Tem o grupo VIP Lá deles Ok pessoal Então é isso Apresentado Para vocês Mais um robô Aqui do canal Mr. Johnny E eu vou ficando Por aqui Espero ter ajudado Vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam Do like Quem está chegando Agora no canal Já se inscreve No canal E ative As notificações Assim vocês Ajudam o canal A crescer Cada vez Mais E hoje O canal Está batendo 3 mil Inscritos Muito obrigado A todos Então é isso Até a próxima Forte abraço A todos Fui